E aí galera, bem vindos a um vídeo de Lafferlay 2, é isso aí, falei Júlia, se você não estiver aí, oi, estou aqui, parada alegria de todos, Você irá jogar em que mapa, não merci, não merci, eu acabei de instalar o Left, olha só, bom vamos lá descendo, a zumbizada gostosa, eu gosto de um velho, eu prefiro um do que o 2, o 2 tem melee, Ou, é sei lá mano, parece que eu vi isso, mas não te infecta se eles te morder, tá ligado, ah, eu gosto do 2, pô, ah, o gráfico é mais bonito né velho, é, é lógico esse modo, não, não é, nem um pouco, é muita diferença, eu gostei do, eu gostei do estilo de zumbi 2, gostei mais disso, ah, aí sim, o 2 tem mais coisa que um né velho, é, Nossa, eu fico imaginando até hoje, como seria o Left 4 Dead 3 velho, mas a Valve não lança logo, Você tá ligado que eles não tem o botão 3 no teclado né, falta o Left 3, Left 4 Dead 3, É, porra, caralho, cadê o botão 3, geta molotov, bom, vou deixar a TV aqui passando, o programa do Cons, eita porra, ah, fala, How Life, How Life os caras tão devendo há muito tempo, sem maldade, How Life, é, é, Half Life, é, porra, de qualquer jeito, Mas sem maldade, eles não tão devendo há muito tempo não? Aham, eles tão fazendo um jogo novo, se não me engano, mas não lembro direito agora, Mas eu sei que eles tão fazendo um jogo, tem um bicho lá embaixo, bom, se é da, se, se for a mesma qualidade dos outros, Ah, sim, tem o CSGO, vai ser esse ano, ah, eu já vi algumas BMP, eu não gostei não, achei a mesma coisa do Source, Eu prefiro 1.6, velho, entre todos, assim, mano, o 1.6 ele tem mais mod, tá ligado? Não, velho, eu sempre vou preferir 1.6 ou mesmo 1.0, Mas o Source e o Global eu nunca gostei, aliás, o Global não lançou ainda, nem mais. De onde que saiu esse vômito, velho, ó? Nossa! Isso, me proteja o modo de jogo. Já vê aquele modo de jogo que de vez em zumbi vem só infectado especial? Ah, vi, vi. É meio dificil, mano. Porra, é tudo especial, mano. Nem, você é louco. Boomer vomitou no Luis. Você é louco, nem vem zumbi. Boomer vomitou no Luis. Eu tô confuso aqui, não sei onde que eu tô. Ah, tá. Ahn, a campanha que eu mais gosto é ser o No Mercy também, né? Foi a minha primeira. No Mercy. Eu gosto do Tilo do 2. Você gostou? Do 2, ó, do 1. Ahn. Get second pistol. Peraí. Pronto. Eu gosto do Tilo do 2. Ai, tá, pô, quantos zumbis. Ah, que delícia. E ele não é tão pesado em gráfico, tá ligado? Ele não tem muita coisa também. Tipo... O do 2 é o, tipo, dobro de arquivo do 1. Ah, isso eu imagino que seja. Lógico que o 2 é mais bonito. Tem mais armas, tem mais zumbi. Mas eu... Ahn. Mas eu gosto do 1 por causa que, tipo, não tem muita infectado especial. Isso é legal. Tipo, eu dou mais realismo no Apocalipse zumbi. Apesar de eu ter bala pra caralho, tá ligado? Ahn. Tipo, as minhas balas quase infinitas. Ahn. Não, mas tipo, imagina. Se no Death 4 Dead não tivesse bala, velho, ia ficar chato. Porque tipo, do nada a sua bala acaba. E agora? Fodeu. Ahn. Eu queria que fosse mais escarço, tá ligado? Ahn. Tipo... Ahn. Mas tipo, se fosse mais escasso também teria que ter mais exploração. Mas o Death 4 Dead não é exploração, né? Direto com a ação. É. Você pode ver que você nem explora o mapa, né? Você olha um cantinho no outro e continua andando. Você olha um cantinho e já, tipo, tem um bagulho de bala inteirinho de esperando, tá ligado? Você aperta o Willy e carrega tudo no total. É. Carrega tudo no total e você segue reto. É, eu acharia da hora se fosse um pouquinho mais escarço essas balas. Porque é muito fácil matar zumbi, mano. Se for no 2, mano, você só joga de melee, mano. Tá ligado? Porque jogar de melee é mais da hora. No 2. Você tem uma katana e você vai decapitando todo mundo, tá ligado? É o que eu faço, mano. Se eu vejo uma katana, velho. Nunca mais eu pego uma shotiga na minha mão. Eu vou pra cima deles na katana. Qual que é a melee que você mais gosta? É a katana, acabei de falar. Não, não falei não. É se eu falei que... Um machado de bombeiro. Me lembrei o Pyra. Ou a guitarra. A guitarra quando você vai vai... Não, a guitarra é rica, pô. A guitarra é top. Que tem a... Acho que é a quarta campanha do... Na segunda campanha deles que é o Dark Carnival. É muito boa a campanha. No final tem um show de rock, pá. Você se diverte ainda com os rock... Peraí. Opa. Ai, sai pra lá. O que que você achou daquele... Daquele novo episódio lá que faz um tempão que lançou é... Que um dos sobre-eventos tem que sacrificar. Sei lá, mano. É. Te da hora, tá ligado? Eu acho que é o... Eu acho que é o sacrifício, né? Não lembro. Isso mesmo. Ah, sei lá, mano. Sumiu o neutro nesse bagulho. Mas eu não gostei... Tipo... Mas eu li o quadrinho deles, mano. O Bill morreu, tá ligado? Então eu fiquei meio chateado. É. É. O Bill morreu, aí já fode todo. Aí já manda todo mundo tomar no cu. Aí o sobre-evento... É tipo... O Bill, mano, é a cabeça do time do primeiro, tá ligado? Se o Bill morreu, os caras não conseguem seguir em frente. Agora eu acho que é a parte que vem um tanque. Não. O Bill era... O Bill era guerrilheiro de guerra, não é? É. Era o antigo... O antigo guerrilheiro de guerra. Guerrilheiro de guerra. Guerrilheiro de guerra foi forte. Ai, caralho. Eu tô aqui de boa tirando, parece um... Puta de um Hunter. Você viu o mod pra Left 4 Dead... Acho que é dois. O... Ah, filho da puta. Ah, vi. É, tipo, é meio chatinho, tá ligado? Não para de spawnar o bicho, tá ligado? Pô, é mais engraçado que, tipo, os bichos... Os mob, né, do Minecraft, acaba virando um cada tipo de bicho. Aí você tem que adivinhar qualquer qual. Lol. É. Deixa eu catar a meu rifle. Aranha... Aranha, se eu não me engano, é o Joker. Eu só não entendi muito bem o esquema. Sabe quem é o Hunter? No... Jogo? Minecraft? É. Cara, tem a mínima ideia. Um bicho que te agarra e fica te dando dano, eu não sei não, velho. Então, pô, é o Slime. Eu não entendi isso. Qual que é a lógica do Slime ser um Hunter, velho? Ai. Eu não sei. Como que você sabe que ele é um Hunter? Hã? Por causa que ele pula em cima das pessoas... O Slime fica pulando em cima das pessoas e o bonequinho caído lá no chão. Que nem um Hunter. É. Tinha que ter pensado um pouquinho mais que Slime, velho. Qual que é o sentido do Slime ser um Hunter? Ele nem tira dano e você pode... Ah. Aí se ele fosse o Tank, aí é outra história. É. Não. O Tank... Ai. Eu tô ouvindo a Witch gritando. Não precisam dilatar. Ah. Sabe quem é a Witch no Minecraft? A galinha. Ah. Não. 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 Peraí que eu tô ouvindo um Smoker. Onde tá o Smoker, mano? Eu tô ouvindo ele gritando, mas não sei onde ele tá. Ah, tá. Ei. Lá vem a Horda. Fudeu. Corre. É engraçado quando você ouve o barulho da Mó... Tem som no coração, né. Porra. Não. Meu fone é tipo assim... É de música, tá ligado? Vem de todos os lados o som do jogo, então. Então eu não sei de onde que vem Se eu jogo o TF2 com ele, tipo O scout lá na frente está tendo uma guerra Parece que o scout está do meu lado, dando uma ouvida atirando Aí eu fico mal confuso Aí eu começo a olhar pra trás Aí eu sinto um scout do meu lado atirando Eu penso, ah, lá na frente, né Mas não, velho, ele está do meu lado Ele está do meu lado, velho Atirando em mim, eu nem entro um Esse negócio em tudo que é jogo assim De tiro, sempre custou Esse negócio de fone de ouvido É, não, tipo fone de ouvido Fone de ouvido Sei lá Droga Fone de ouvido de música, sei lá, mano Ei, droga Isso Deixa eu ver, cadê, cadê, cadê Acabou Deixa eu recarregar minha arma Pra abrir o bagulho aqui É, acho que é isso Vamos lá O Elon, acho que ele foi viajar, mano, de novo Ai, caralho Sério? Tá bom Tá valendo Então você está sozinho pra fazer vídeos do TF Ah, como sempre, tá ligado Aham O Smoker fica gritando e não faz nada, mano Ah, ele pegou, ah, ele pegou o Luis O Francis Testando umas classes diferentes no TF Tentando jogar, né Ah, tô pegando, tô pegando, tô pegando Ah, legalzinho Legalzinho jogar de Enginer Ah, é, você conseguiu rodar um pouquinho o TF2? Consegui Boa Mas isso que ainda não estava com o bagulho baixado ainda Que eu não tinha baixado ainda Ai Ai, eu vomitei todo mundo, mano Ah, caralho Por que você não joga uma partida de Versus? Eu não sou muito bom em Versus, não, véi Eu sou péssimo Ah Eu tomaria mó pau em Versus, mano Olha esse maluco escalando É legal se eu juntar uns amigos, né E, tipo, entrar no Steam Alô? Cortou o bagulho Ah, Jesus Aí dá pra montar umas estratégias É Aí, ó Que que eu falei, mano Eu pego uma bolinha e recupero toda a minha munição, véi Agora sou um sniper Agora é essa parte que vê o tanque, não é? Ok, agora eu tô de shotgun Oh, alguém deu risada É engraçado É engraçado quando você vê aquela Aquela coisa gigante andando, né Tipo, o Hunter O Grandão Tá com o Moku na mão, né Ah, ainda mais a música dele, tá ligado Ah, tô escutando ele Ele Tá vendo? Eu vou tentar aumentar o som do jogo Pra ver se eles escutam Peraí, fala aí que tem que soltar muito alto Saiu Nossa, eu tava muito alto, então não deu pra escutar o que você falou Ai, caralho Onde que tá? Onde que tá? Ai, Juiz Sai pra lá Eu vi o Hunter gritando Ah, é pra lá Tem uma solução pra isso Cadê o tanque? Cadê o tanque? Ai, meu Deus Morreu Olha os caras aqui, mano Caralho, morreu É, morreu Tô no normal, né No normal pra diversão Quando fica no hard É survival horror Porque o tanque, Jesus amado Bota os quatro que tá atirando E o meu cacu na mão Porque o bicho tem muita vida Tem, meu Ele é forte, mano Tipo, do easy pro normal Ele é o Francis, mano Entra, 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 entra Vai, demônio Peraí Outra coisa que eu gosto, né For Dead 1, mano É que ele mostra tuas pernas, tá ligado 1, 2, não mostra? Não, se não me engano, ele não mostra Um, um ele mostra, mano Eu acho muito da hora Tipo, ele mostrar tuas pernas Eu sinto falta das minhas pernas, tá ligado É, muita gente fala que jogo de tiro Muitos personagens não tem pé Mas não tem, mano Tipo, quando eu jogo o Team Fortress 2, tá ligado Se não me engano Se não me engano, o CS tem, velho Eu nem, nem Não sei Tem que jogar pra ver Mas quando eu jogo o Team Fortress 2 Eu sinto falta das minhas perninhas Suas pernas são muito importantes Ah, droga Poxa Não, 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 não Não vai não Chegou ali o O Olha, mano, tô falando Então eu tenho gritado lá em cima Ele tá gritando Parece que ele tá aqui na minha frente, velho O que eu tava falando, mano? O O O Hunter Ficou Chegou aqui Eu dou de mansinha Pra pegar eu Ele achou que eu não ia ver Eita, porra Não vou passar ali não Porque tem a fumaça do Smoker 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 Sérgio do Smoker 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 é um carinha Muita gente boa, né? Smoker é um carinha que fumava muito Quando eu era mano Olha lá Aquele sacado O Smoker Era um fumante Né? E com o vírus do Eu não sei qual que é o nome do vírus Que infectou os caras do Lerford Deck Fez o estômago do Smoker Fez o estômago do Smoker fazer isso com ele E aí a língua dele caiu, né? Ficou daquele tamanho É Eu imagino que seja isso O boomer não ficou milão O boomer era um gordo, né? Óbvio Uma baleia azul E Com o vírus Toda comida que ele ingeria Acabou sendo estragada no estômago dele E aí ele ficou assim Ele é tipo o Elon da vida Tuzana Nó Droga Olha só Olha só A witch ali Smokey Every day Smokey Every day Vou tentar fazer a pureza de tentar dar um headshot nela Com a 12 Em quem? Em quem? Da witch Da witch É isso Mexe com a witch Vai lá Mexe lá É Tá eu e os três aqui olhando pra witch Olha a Zoe, mano A Zoe mete o louco, mano Vai se foder, Zoe O que que ela fez? Eu tô aqui de boa Olha lá A Zoe tá lá na frente olhando pra ela Olha os olhos dela Ainda bem que o Ainda bem que o computador não atira na witch, né? Eu imagino que não Me mata, não Onde tá vindo horda, mano? Smokey Não, mano Sério Eu tô ali de boa Eu olho pra trás Eu olho pra frente As oito Tá lá Mexendo com a witch Já, mano Esse daqui Foi o onado, velho E aí, bro Firmeza, velho É Ah Cadê O efeito mosca Do chapéu Do Team Fortress O efeito A pilha de moscas Acho que eu tô ouvindo o tanque Peraí Não, não é isso não Não, não é isso não Talvez não há zumbis no seme Sério mesmo, eu tô ouvindo Acho que eu tô ouvindo o tanque Vem pra cá, sobreviventes de bosta Ah, tá, é um boomer Ah Ah Nossa Ah 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 Que soz Ah Ah O que é isso? Não se preocupe O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito alto, tá ligado? Eu to com o fone de música e o som vem de todos os lados Aí eu fiquei mó confuso, mano Sai pra lá, filha da ponte Tio Chico, antes que perguntem nos comentários qual é a marca do seu microfone É um bright Aí, pronto. Antes que eu perguntei nos comentários. Então, eu juro que a gente tava falando... Quer dizer, tio Chico, fala. O que a gente tava falando no meu microfone, né? É, exatamente. Então, o que que era? Onde que eu comprei? Era... qual que era a marca? Só isso. Comprei no Carrefour por R$10,00. 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 E você gosta dele? É, ele é bom ou não é o único que eu tenho? Ele é bom, velho. Não, mas... você é... você é... Eu vou... de um outro ou ele já tá bom? É, ele tá bom por enquanto. Ah, Jesus! Me solta, demônio! Mano, eu prendi todo mundo na escada. Mano, eu prendi todo mundo na escada. Eu tava aqui olhando de boa. Ah, me pegaram! Como assim, velho? Ah, valeu, Zoe. Eu tô ouvindo uma Witch, mano. Ai, ai. Se eu ver ela, eu vou meter o louco. Onde que ela tá? Onde que a Witch tá? Eu não consigo saber onde que a Witch tá, velho. Eu tô ouvindo ela chorando. Onde que tá? Ah, tá por aqui. Ah, foda-se. É, minha outra dica. Não joguem com microfone de... De música. Microfone de música. Fone de música. F de verdade. Eu tô ouvindo outro tanque, mano. Eu não gosto disso. Eu ouvi outro tanque. Nossa, bem no... bem no dia que eu devo ouvir o... O... bem no dia não, mas... Bem no tempo que eu devolvi os item que o Elon tinha me mandado... Eu consigo jogar. Ô, buceta. Ai, cara. Onde que tá o tanque? Ah, nossa. Ó, uma dica aí, pessoal. Quem aí é infeliz que nem eu e não consegue jogar TF, baixo um negócio que eu baixei e você vai conseguir jogar. Fala o nome, então, né? É, seria uma boa falar o nome. É, seria uma boa falar o nome. Eu vou depois passar pro Tio Chico e ele coloca um link aí na descrição. Que eu não sei um... não é um nome específico. Que eu não sei um... não é um nome específico. Tio Chico coloca aí na descrição. Ó, se tiver dúvida não é comigo não, velho. É com ele. É, é com o Júlio. É comigo. Tio Chico tem a vantagem de não precisar fazer isso. Ainda bem, velho. Porque qualquer coisa o inscrito em cima pede pra mim, velho. É. Só lembrando é que é comigo, hein. Quem quiser pergunta é comigo. Beleza. Vamos aqui terminar de configurar minhas classes agora. Pegar a Zoe. O Júlio já participou de um apocalipse zumbi? Antes? Qual? Ele falou... Eu tava no elevador agora a pouco e ele falou... Ah! Se tem um mês de apocalipse zumbi? Não é igual aqueles apocalipse zumbi do ataque de 1957? Ah, é a Zoe. O quê? LOL. Temos aí um easter egg. Temos easter eggs muito doido, hein. É, ele acabou de falar isso no elevador. De um ataque zumbi de 1957. Então quer dizer o quê, né? Que o Bill já sabe como sobreviver, mais ou menos. Né? E ele foi a única a morrer. Oh, tristeza. Ele caiu! O... 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 O Hunter caiu. Vai pra lá... Eu tô aqui no prédio e o Hunter ficou bebum, tá ligado? Olha lá. Tipo esse cara aqui, ó. Vai, porra. Oh, caramba. Vamos colocar meu seguidor aqui. Esses malucos... Esses zumbis malucos... Eles tipo... Eles vêm pra mim e eles começam a bater em mim. Em vez de bater eles começam a me agarrar, mano. Ah, eu vou olhando e eles me batendo, tá ligado? Isso abriu uma raiva no coração. Deixa eu correr, não. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ok, eles estão passando meu caminho. 88, 15 minutos. Apenas deixe em lá. Vem para o Chopper. Vem para o Chopper. Vamos lá! Eu chamo o Chopper! Começou! Uh oh! Aqui eles vêm! Eu acabei meиц! Agora... Vamos lá! Outro inimigo... Eu digo... Não faça! Minha logaritária CHAPITALIA... ULTUifying! É verdadeiramente ele! Muito bem! Mossos terrível... Eles podiam ter dado uma melhor caprichada. Lol Reloadando! Aqui eles vêm! Droga! Reloadando! 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 Foi tão fácil fugir do helicóptero! Oi! Pra você ter uma ideia, velho. Eu diminuí até os gráficos do olho dos personagens. Carai! Nossa, meu tiro reflete na parede Que viagem é essa? Ah, me mataram Filha da mãe I'm with you We're almost out of here We're almost out of here See that?